Salsicha, apresentador lá do Balanço Geral lá em Maringá, o Salsicha também tem uma pergunta, ele que representa aqui então, né, nesse questionamento dele, referente ao pedágio, a região noroeste do nosso estado. Boa tarde pra você, Salsicha. Boa tarde, governador. Parabéns pela vitória no primeiro turno e um abraço do povo da região norte e noroeste do Paraná. Fico feliz que o senhor é de Jandaia, eu também sou de Jandaia, e Jandaia do Sul tem um governador por mais quatro anos representando o interior do Paraná. Vamos com pergunta? Já vou começar com uma pergunta polêmica, hein? Vamos lá? O pedágio vai voltar ou vai acabar no Paraná? Pergunta sobre rodovia, duplicação da 323, rodovia da morte, chegou no Rio Ivaí, a duplicação vai chegar até Francisco Alves ou não? E uma outra rodovia importante aqui da região de Maringá é que vai de Maringá sentido ao estado de São Paulo. O senhor duplicou até Iguaraçu. Vai parar em Iguaraçu ou vai seguir a duplicação? Um abraço e sucesso nos quatro anos de governo do estado do Paraná. Tamo junto, hein? Obrigado, Salsicha. Jandaense, como eu também, a República de Jandaia do Sul, o Mike e o Salsicha. Famosa a República de Jandaia. Famosa, famosa. Mas olha, realmente, Salsicha, é uma pergunta importante e essas obras são obras importantes que você falou, que nós já tiramos do papel, né? O início da duplicação da 323, que já chegou no Rio Ivaí. A ideia é que ela possa continuar. Nós já estamos fazendo mais 25 trechos de terceiras faixas para aumentar a capacidade de carga dessa rodovia, que é tão importante. Estamos duplicando também, Salsicha, o trevo gauchão em Umarama também, que vai do trevo gauchão até o trevo de Mar e Luz, melhorando muito também a capacidade de carga, questões de acidentes que tinha naquela região. Então, essa rodovia vai ter avanço, como já está tendo, com essas obras, muito importantes para justamente acabar com esse nome que você falou, que é a Rodovia da Morte, porque por muitos anos ela era pista simples e tinha muitos acidentes. A de Maringá e Guaraçu, ela já está acontecendo, é uma realidade, compromisso que eu tinha com a população, a obra está indo muito bem. E, além disso, nós temos aí também o investimento em terceiras faixas, que nós estamos elaborando o projeto para a frente de Guaraçu. E ele falou também sobre as questões das concessões. Primeiro, Salsicha, que essa questão do pedágio, aquele pedágio do passado, que era um pedágio que teve mentira, safadeza, roubo, que teve obras que foram tiradas do papel por governos do passado, esse nós acabamos. Esse pedágio não existe mais, essa novela trágica mexicana que teve aqui no Paraná faz parte do passado. Nós estamos fazendo com o governo federal, é importante a população saber disso. 80% das rodovias que estão programadas para estar nas concessões são rodovias federais, não pertencem ao estado do Paraná, são BRs. Mas, mesmo assim, nós do governo do estado já estamos há três anos conversando com o Ministério da Infraestrutura para que a melhor modelagem possa ser feita aqui no estado do Paraná. Então, mais do que o preço justo, nós queremos obra. Nós queremos Foz do Iguaçu, Curitiba duplicado, queremos justamente Guaíra a Curitiba duplicado, queremos de Jacarezinho a Curitiba duplicado, porque o que fica para a população e o que transforma, o que diminui acidentes são as obras. Então, nós queremos preço justo e obra. Só preço justo não resolve e só obra também não resolve. Muito bem. Muito bem.